Na sessão desta terça-feira, dia 21 de novembro, o deputado Carlos Humberto ocupou a tribuna para falar sobre as enchentes que voltaram a atingir o Estado na última semana. Os efeitos climáticos, as chuvas, têm causado muito prejuízo, perca de vidas humanas, sonhos que vão sendo interrompidos, isso causa muita tristeza e muita apreensão aqui no nosso parlamento. A Assembleia Legislativa tem se colocado à disposição do catarinense. Em pouquíssimo tempo, deputado Mário Mota, aprovamos uma lei para que os municípios pudessem, com segurança jurídica, auxiliar o outro município. O município não atingido, auxiliar um atingido. Reuniões, nós estamos aguardando o término destes eventos e essa já é uma decisão tomada pelo parlamento, por todos os 40 deputados, para que a gente possa ajudar com parte do nosso orçamento os municípios atingidos. O deputado Niodi Sareta, presidente da Comissão de Saúde, falou sobre a importância do Conselho Regional de Fonoaudiologia da Terceira Região, que completa 30 anos. Ao completar 30 anos de atuação, o Crefono 3 se consolida como autoridade responsável pela supervisão na prática da profissão de 5.219 fonaudiólogos registrados no estado do Paraná e Santa Catarina. Suas responsabilidades abrangem a fiscalização do exercício da profissão, a emissão de regulamentos para interpretar e aplicar a legislação pertinente, a orientação e disciplina da prática da fonoaudiologia, bem como a supervisão do desempenho profissional. O deputado Matheus Cadorim abordou a polêmica relacionada às pesquisas para a produção de carne cultivada em laboratório. Ontem foi anunciada uma parceria que me deixou extremamente feliz aqui em Santa Catarina, entre a empresa JBS e a Universidade Federal, de um investimento de 400 milhões de reais em pesquisa de carne cultivada. Na contramão desta grande notícia, nós recebemos a informação de que em Brasília o projeto de lei 4616 deste ano visa proibir a pesquisa privada, produção, reprodução, produção, exportação, comercialização da carne animal cultivada no Brasil. E se já não era suficiente um projeto desse, que eu achei que sequer passaria das primeiras comissões e ele tramita, nós tivemos mais um projeto agora que impede a pesquisa até dezembro de 2028. E eu convido os colegas para que nos ajudem a conclamar os nossos parceiros, os nossos pares, em Brasília, da bancada catarinense, para impedir que tamanha atrocidade aconteça de tornar o Brasil, que já é referência na produção agrícola, de perder o timing de ser também a grande referência internacional no desenvolvimento e pesquisa de carne cultivada. Uma solução para a fome no mundo. Nós não teremos condições de continuar alimentando a população mundial com os meios tradicionais. Isso é fato. E um não vai substituir o outro. Os deputados Sargento Lima e Ivan Nates criticaram um vídeo publicado pela deputada federal Ana Paula Lima, que contradiz o governador Jorginho Melo, quando ele reclama de falta de ajuda de Brasília para os atingidos pelas enchentes no Estado. E garante verba do governo federal que não teria sido enviada. Aqui em Santa Catarina, nós já acumulamos, com o prejuízo da chuva, 5 bilhões e meio de reais. Contabilidade com as anteriores, já chegamos a 7 bilhões em prejuízo. Zero do governo federal. Esse é o troco que é dado para o Paraná. Esse é o troco que é dado para Santa Catarina. Esse é o troco que é dado para o Rio Grande do Sul. Já é a segunda vez que a deputada Ana Paula Lima, do PT, grava vídeo tentando ridicularizar o governo do Estado. E mais, é a segunda vez que ela mente para os catarinenses. Dizer que o governo federal tem ajudado, bastava juntar os comprovantes de depósito. Bastava dizer que o governador, que o presidente da república ligou para o governador Jorginho Mello, tal dia, tal hora, tal minuto, se a senhora quiser fazer ataques ao nosso governador, a senhora comprove o depósito na conta do governo do Estado. Faça um depósito. Marque hora para ser recebido pelo presidente. Traga o presidente em Santa Catarina. Traga o presidente Lula em Santa Catarina. O deputado Emerson Stein apresentou um vídeo para pedir apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dele, que institui a Rota Turística Costa Esmeralda. Ele objetiva fomentar o turismo catarinense, promover a conservação dos ecossistemas existentes nos municípios de Porto Belo, Bombinhas e Itapema, divulgar as atrações dos pontos turísticos existentes naquelas localidades, fortalecer os eventos turísticos constantes nos seus calendários oficiais e, por fim, estimular o ingresso de investimentos que agregam valor, proporciona competitividade aos produtos e serviços locais. O intuito é movimentar a economia local fora do período da temporada, de verão, pois os aludidos municípios têm atrativos para o ano inteiro, com ricas e saborosas gastronomia, rotas ecológicas, pontos turísticos variados, além do comércio e a oportunidade de investimentos, principalmente no mercado imobiliário. Portanto, os municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas têm muito a oferecer, além das belíssimas praias e atrativos de alta temporada. Isso posto, ante a relevância da medida contemplada no presente projeto de lei, solicito o apoio dos meus pares da Casa Legislativa. O deputado Lucas Neves parabenizou a Unifavest de Lages, instituição de ensino superior que completa 25 anos, a quem ele entregou moção de aplauso nesta terça-feira. Uma instituição que presencialmente em Lages atende mais de 4 mil alunos, que também tem as suas atividades na educação à distância ao longo desses 25 anos, presente em mais de mil municípios do Brasil, que vem crescendo agora com a aprovação do curso de medicina, um hospital equipado, pronto para receber este curso, que certamente vai contribuir ainda muito mais com a nossa cidade, com a nossa região, com o nosso estado e com o Brasil. O deputado doutor Vicente Caropreso lembrou da Semana da Consciência Negra e exibiu um vídeo de uma apresentação escolar de Jaraguá do Sul que celebrou a data. Ontem, 20 de novembro, foi dia da morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695. Ele comandou a resistência de milhares de negros contra a escravidão, que perdurou ainda por mais 193 anos até 1888, com a abolição da escravatura. Cerca de 5 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos ao longo de mais de três séculos. Portanto, é uma data emblemática, uma data que simboliza a resistência e que lança à luz sobre a necessidade de prevenir e combater o racismo em todas as esferas da sociedade brasileira. Uma data que nos conecta com o passado, que nos envergonha e nos chama a refletir sobre o futuro que queremos, um futuro sem racismo, uma nação com integração dos seus povos. O deputado Edilson Massoco subiu à tribuna para esclarecer que o governador Jorginho Melo não pretende aumentar a alíquota de ICMS no Estado, conforme noticiado por parte da imprensa. De acordo com ele, uma reunião teria provocado o mal-entendido. Essa reunião ocorreu com o Conselho de Desenvolvimento do Sul, que é o Codisul, riúne os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E aí, essa é a mensagem do governador Jorginho Melo. Jorginho Melo sempre disse que é o que ocorre em Santa Catarina. Santa Catarina é o último Estado a entrar na crise e é o primeiro a sair. O nosso Estado tem menos de 1% do território brasileiro e é o sexto em arrecadação e o vigésimo quarto no retorno dos impostos. Então, não faria sentido nenhum aumentar os impostos de Santa Catarina, sabendo que já tem toda essa taxa tributária. E as taxas tributárias, se aumentassem, não vinha a recair, não somente ao empresário, mas sim ao trabalhador, ao consumidor final, que é aquele que compra e consome o produto. O deputado Antídio Lunelli foi o último a se pronunciar. Ele criticou a mudança nas regras para o trabalho no comércio aos finais de semana e feriados, com a volta das negociações entre empresários e sindicatos, e não mais pela negociação direta com os trabalhadores. Essa medida do governo Lula vai na contramão do espírito de negociação direta entre patrões e empregados, além de ter sido feita sem discussão com os setores envolvidos. Esse é mais um ataque contra a nossa economia, contra a livre iniciativa, contra a liberdade, e acaba prejudicando os trabalhadores e empregadores para favorecer sindicalistas.